J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Vereadora Marielle Franco recebe homenagem no Brasil e no mundo. Orlando Morando dá aval para a retomada de obras no viaduto da Avenida Robert Kennedy. Câmara de Santo André aprova a mudança do ITBI. São Caetano do Sul retoma a festa das nações. E ainda, Santos vence a primeira na Libertadores. Sexta-feira, 16 de março de 2018, está no ar o J Mais ABC. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do J Mais ABC. Na última edição, nós mencionamos o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL, que foi morta a tiros no centro do Rio de Janeiro. Após sua morte, foram realizados diversos atos em homenagem à vítima. Acompanhe com mais detalhes na reportagem da Bianca Góes. Na noite da última quarta-feira, a vereadora Marielle Franco do PSOL foi morta a tiros no bairro Estácio do Rio de Janeiro. A vítima estava dentro de um carro quando foi abordada por outro veículo que fez 13 disparos atingindo Marielle com quatro tiros na cabeça. O motorista do carro, Anderson Gomes, também foi atingido e morreu com três tiros nas costas. No mês passado, a vereadora foi nomeada relatora da comissão que acompanha a intervenção federal no Rio de Janeiro. A vítima era contra a ação do governo e teria denunciado em suas redes sociais abusos do 41º Batalhão da Polícia Militar contra moradores da comunidade de Acari. A vereadora estava voltando de um evento quando o crime ocorreu. Além dela e do motorista, a assessora da vítima, Fernanda Chaves, também estava no veículo e foi atingida por estilhaços, sendo levada ao hospital e sobreviveu. Após a repercussão do caso, diversos atos foram realizados em homenagem à vereadora. No Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram em frente à Câmara e à Cinelândia para protestar contra a morte de Marielle. Além disso, a vítima recebeu homenagem de São Paulo, Brasília e também do Parlamento Europeu. Como foi dito na reportagem, após a repercussão do caso, diversos atos foram realizados em homenagem à vereadora. Lá no Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram em frente à Câmara e à Cinelândia para protestar contra a morte de Marielle. Além disso, a vítima recebeu homenagens no Brasil e em todo o mundo. E ainda falando sobre essa violência descabida, um homem foi morto a tiros na Avenida Firestone, em Santo André, na tarde desta quinta-feira. Segundo a polícia, dois rapazes em uma moto dispararam quatro vezes contra Antônio Sérgio Berillo, de 52 anos, na altura do número 2327, e fugiram. Ele era dono de um lava-rápido localizado nas proximidades, para onde seguia quando foi alvejado. A quantia de R$ 400,00 em dinheiro foi encontrada com a vítima, o que chamou a atenção das autoridades e reforça a possibilidade de execução. O caso ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santo André. Ainda no ABC Paulista, na tarde da quinta-feira, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, deu aval para a retomada de mais uma obra. Confira aqui na reportagem do Renan Bandeira. Na tarde da última quinta-feira, o prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, assinou uma ordem de serviço dando aval para a retomada das obras do viaduto da Avenida Robert Kennedy, no Parque dos Pássaros, que já foram iniciadas nesta sexta-feira. É um dia importante aqui para o Parque dos Pássaros, para a Assunção, para toda a região e para a cidade, porque esta via não é uma via que passará a ser de uso local. Ela é uma via, Castelo Branco, que usa toda a cidade. Melhora para a indústria do cooperativa, para o morador, para o usuário do ônibus, porque é fundamental a gente elevar a qualidade de vida. A ordem de serviço dá autorização para a empreiteira fazer a transferência das vigas metálicas, que estão ao longo da Avenida José Odorize. A remoção dessas estruturas deve demorar cerca de quatro dias e será feita no período noturno, para não atrapalhar o tráfego da região. E em quatro noites, todas elas já estarão lançadas. Então vai liberar mais esse trecho aqui que está complicado. O investimento total da obra é de R$ 27,5 milhões. Além da remoção das vigas, o escopo do projeto prevê a construção de dois viadutos, onde terá três faixas em cada sentido, sendo duas para carros e uma exclusiva para ônibus. O trecho terá o corredor leste-oeste que conectará o bairro Ferrazópolis à rodovia dos imigrantes. O prazo para entrega é de 90 dias. Tá certo. E de acordo com o chefe do executivo, a previsão é que ainda nesse semestre sejam retomadas as obras do corredor da Avenida Rotary, por meio de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Falando ainda em melhorias para a população, fique atento a essa informação. A Sabesp inaugurou no Dia do Consumidor, que foi ontem, uma nova forma de relacionamento com o cliente. A ação pretende agilizar e dar autonomia aos cidadãos e uma das novidades é a utilização de inteligência artificial no atendimento. A novidade começou a funcionar na agência do M-Boi Mirim, na zona sul da capital. Para saber tudo sobre essa novidade, basta acessar o nosso portal tvmaisabc.com.br Lá você encontrará a matéria completa e também terá acesso às fotos do local. Tá certo? E para você que nos ajuda na elaboração diária da edição do nosso telejornal, é hora da participação dos nossos amigos telespectadores na edição desta sexta-feira do J Mais ABC. Vamos lá, como de costume, para participar, basta você mandar uma mensagem ou um vídeo curto para o nosso WhatsApp, que é o seguinte, 972-33-5094. Se preferir, você também pode enviar pelo nosso Facebook, que é mais fácil ainda, tvmaisabc.com.br. Deixe lá o seu nome completo e de onde está falando. E não deixe de mandar a sua foto. Vamos ver quem são os nossos participantes de hoje, aqui no telão acionando. Vamos lá, duas participações. A primeira veio de Santo André e é uma denúncia anônima. Boa noite, eu moro na cidade de Santo André, no bairro Santa Terezinha. Aqui tem uma praça chamada Rui Barbosa, que está abandonada. O mato está tomando conta de tudo. Tem aparelho de ginástica, mas ninguém usa, porque a situação da praça não permite. É de Santo André, é uma denúncia anônima e é incrível como nós estamos recebendo tantas reclamações nessa questão de mato, de sujeira, de falta de cuidados com praças. Vamos encaminhar mais uma vez. E você não quis se identificar, mas muito obrigado por sua participação. Vamos para a próxima, então? Vamos lá, a próxima participação. Está aqui, ela veio de Mauá. Quem mandou foi Lucirene Eugênio, de Mauá. Mora em Mauá, no bairro Jardim Pedroso, e a situação está crítica. Estamos sofrendo com a falta de água. A água chega e depois de alguns minutos já acaba novamente. Não tem uma estabilidade. O Lucirene, Lucirene, é isso, de Mauá. A Sabesp tem feito ótimos trabalhos de abastecimento aqui na região. Há pouco o governador até veio para cá para inaugurar novas distribuidoras de água. E as distribuidoras daqui da região devem ainda estar se adaptando e tentando resolver. Mas a Sabesp tem feito um grande trabalho no fornecimento da água. Nós vamos entrar em contato com a Prefeitura e também com os distribuidores dessa rede de água para que eles possam resolver esse problema. Obrigado, viu, Lucirene? Muito obrigado. E nós deixamos aqui o espaço aberto para as empresas ou órgãos citados nas mensagens para que possam se manifestar e se defender, principalmente se justificar, se for o caso. Então, para você que quer participar do nosso quadro, o nosso WhatsApp é 97233-5094. O nosso Facebook, TV mais ABC. Participe. Na segunda-feira tem muito mais para você. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. E aproveite esse tempinho, vá lá na nossa página do Facebook e deixe o seu like. e aproveite também para acompanhar as notícias do nosso portal. No próximo bloco, você confere o resultado da nossa enquete do Opina Mais. Você acredita na recuperação da economia brasileira em 2018? Confere ainda a entrevista com o professor Ramon Barazal, que vai nos ajudar nessa explanação e também no resultado. A gente volta já já. Sexta-feira, como você já sabe, é o dia do resultado da enquete da semana. Hora do nosso quadro Opina Mais. Muito bem, você que acompanha o J mais ABC já conhece o nosso quadro Opina Mais. Toda semana nós lançamos uma enquete para que você participe dando a sua opinião. Para participar, basta você entrar em nosso Facebook TV mais ABC e lá no ícone amarelinho, lá do Opina Mais, deixar a sua opinião sobre o assunto da semana. Nessa semana, a enquete que ficou em destaque em nossa página foi a seguinte. Você acredita na recuperação da economia brasileira em 2018? Sim ou não? Durante as edições do J mais dessa semana, apresentadas pelo nosso colega, o Dárcio Arruda, nós ouvimos várias opiniões nas ruas aqui no ABC. Mas agora nós vamos conferir o que você, amigo aí de casa, votou, tá certo? Vamos aqui no nosso painel, olha aqui o ícone do Opina Mais. Então tá lá, você acredita na recuperação da economia brasileira em 2018? 44% dos participantes disseram que sim, que eles realmente acreditam. E 56% não, não acreditam na recuperação. Infelizmente é muito ruim isso, né? Muito bem, agora para a semana que vem, queremos saber de você, amigo, o seguinte. Você acredita que a corrupção diminuiu depois da Lava Jato? Sim ou não? Entre em nossa página no Facebook e deixe a sua resposta. Na próxima sexta-feira, dia 23 de março, estaremos de volta com o resultado da enquete do Opina Mais. Então, participe. E olha só, para comentar o resultado da nossa enquete do Opina Mais, você acredita na recuperação da economia brasileira em 2018? Recebemos aqui nos estúdios da TV Mais o nosso colega, professor Ramon Barazal. Barazal. Como vai, Gil? Tudo bem? Boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem. Boa noite aos amigos de casa também. Prazer tê-lo aqui. Vimos aí mais uma enquete. Eu senti que estava meio equilibrado dessa vez, né? Mas é um assunto que você domina muito bem, né? Sobre a economia. Talvez as pessoas tenham até misturado uma série de coisas. Talvez o fator do desemprego tenha influenciado na resposta de muita gente. Eu percebi durante a semana também muita gente falando sobre corrupção, sobre não acreditar nos políticos, como se algo fosse muito relacionado à economia. Enfim, o assunto é teu. Olha, Gil, a primeira coisa que eu quero lembrar e repetir, isso que você acabou de dizer, é que os números apresentados como resposta te mostram um relativo equilíbrio, né? 44 a 56, quer dizer, mais ou menos a metade acredita e mais ou menos a metade não acredita na recuperação. A segunda coisa que eu quero dizer é que a economia necessariamente sempre está ligada à política e, portanto, não dá para você simplesmente separar uma coisa da outra como se fossem, assim, uma espécie de compartimentos estanques, né? No caso da política no Brasil, o momento que nós vivemos é um momento muito, mas muito ruim. Ao longo da minha vida, eu não me lembro de ter vivido um momento tão ruim como esse, do ponto de vista, repito, político, mesmo na época de 64, militares, etc e tal. O momento que nós vemos é muito ruim. Então, do ponto de vista político, tudo é negativo, tudo é ruim. Aí você confunde isso com corrupção, aí você confunde isso com impenso, aí você confunde, enfim, com uma série de coisas. Ora, esse componente negativo, do ponto de vista político, ele se mescla, ele se mistura, ele se funde ao componente econômico. E, por isso, você tem metade da população não acreditando na recuperação da economia, etc. Agora, do ponto de vista técnico, é inegável que a recuperação da economia já está se verificando. Basta você olhar para os números. Então, por exemplo, no ano passado, ano 17, a economia brasileira fechou com uma recuperação já. Quer dizer, nós tivemos um crescimento do PIB, do produto interno bruto, na casa de 1%. E para este ano de 2018, todas as previsões, todas, dão conta de que o número do crescimento econômico para o PIB brasileiro vai girar em torno de 3%, o que não é pouca coisa, é um número bastante respeitável. Então, a recuperação, ela está em caminho, ela está acontecendo, etc. Algumas pessoas, como você também lembrou, dizem, ah, mas nós ainda temos muito desemprego no Brasil. É verdade? Sim. Isso é verdade. Acontece que a recuperação do emprego, ela é lenta, não é? Dada a situação que nós chegamos na economia brasileira, nesse período imediatamente anterior. Quer dizer, a economia brasileira, ela foi massacrada, foi vilipendiada e tal, e nós chegamos numa situação de recessão terrível. Então, para recuperar isso demora um pouco mais. Demora um pouquinho. E as previsões dão conta de que, e eu acredito nisso, de que a recuperação, inclusive em matéria de desemprego, acontecerá dentro de dois anos, dois anos e meio, aí você vai estar em pleno emprego novamente no Brasil. Fato é que a população só vai acreditar quando o dinheiro voltar ao bolso de todos. Não tenha dúvida disso. Barazal, obrigado, bom final de semana, nos vemos na próxima sexta. Até sexta e seja feliz. Muito feliz. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Enquanto isso, passe lá na nossa página do Facebook e deixe o seu like. Aproveite também para ficar bem informado com as notícias do nosso portal. A seguir, você confere a previsão do tempo para o fim de semana e os números do mercado financeiro. E também tem os gols da Libertadores. Não sai daí. Jota Mais ABC volta em instantes. E esse calor, minha gente, continua sufocante. Com ele, vem as fortes chuvas e muitos raios. Nessa semana, em São Sebastião, foram contabilizados durante uma tempestade cerca de 370 raios. O número corresponde a mais da metade da média esperada para o mês de março. Aliás, vai um abraço aí para São Sebastião, que completa hoje 381 anos. E na próxima quarta-feira, dia 21, começa o outono. Portanto, esta será a última sexta-feira do verão. E com o final de semana chegando, é bom ficar por dentro do tempo e da temperatura em algumas regiões do estado. Hora da previsão do tempo. Vamos lá, então, para o nosso painel, para saber o que vai acontecer no sábado e no domingo aqui na região. Sol com chuva à tarde em Mauá, 20 de mínima, 27 de máxima. São Paulo, 20 graus de mínima e 29 de máxima. Em Tanhaém, que é no litoral, nós temos 21 de mínima e 29 de máxima. Também com sol e nuvens com chuva. Indiana, nós temos aqui 22 graus. Aliás, Indiana, amanhã completa 69 anos. Uma jovem cidade indiana, fica ali perto de Presidente Prudente, é conhecida também como a terra da porcelana. 22 de mínima e 35 de máxima. Isso no sábado. Virando para o domingo, a mesma região tem a seguinte temperatura com a mesma característica. Sol com chuva à tarde. Em Mauá, 18 de mínima, máxima de 29. São Paulo, 18 de mínima também e 31 graus à máxima. Muito calor em São Paulo. E Tanhaém, 19 e 31 de máxima. Também calor. Em Indiana, 23 graus de mínima. E claro, perto de Presidente Prudente, o calor é demais. 34 graus à máxima em Indiana. Olha só. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. Na última quinta-feira, a Câmara de Santo André aprovou o projeto de lei que prevê a redução da nova base de cálculo do ITBI, um imposto sobre transição de bens móveis. Entenda melhor na reportagem a seguir da Bianca Góes. Após 20 votos contra 1, a Câmara Municipal de Santo André aprovou na última quinta-feira o projeto de lei que reduz a nova base de cálculos do imposto sobre transmissão de bens imóveis. O imposto é um tributo municipal que deve ser pago na aquisição do imóvel para que o processo de compra e venda seja reconhecido. Sem a confirmação do pagamento, a documentação não é liberada. A proposta de lei passou pelo Poder Legislativo, que entrou em acordo com os setores imobiliário da construção civil e cartórios da cidade. O acordo entrou em vigência após o governo encaminhar, na semana passada, uma emenda que modificava a redação original, que estabelecia a base de cálculo para áreas construídas e para terrenos. A correção dos valores se dará por meio do fator monetário padrão de anos subsequentes. Mas o atual governo, de Paulo Serra, lida com valores defasados perante os cobrados no mercado. Assunto que será debatido ao longo do ano. Na próxima sexta-feira, o vereador Almir Cicote, presidente da Câmara, estará aqui em nossos estúdios para debater sobre esse assunto e muitos outros. E ainda falando sobre valores, a Petrobras teve prejuízo líquido de R$ 446 milhões em 2017, no quarto ano consecutivo de perdas. O resultado da empresa foi afetado pelo acordo fechado pela companhia para encerrar processos judiciais movidos por investidores nos Estados Unidos pela adesão ao programa de regularização fiscal, que custaram, juntos, cerca de R$ 21,6 bilhões. No mesmo dia da divulgação do balanço, a Petrobras propôs estudos para o pagamento de dividendos trimestralmente, não mais anualmente. Mas a mudança ainda depende de aprovação do Conselho de Administração em assembleias de acionistas. E já que estamos falando sobre ações, vamos conferir agora os números do mercado financeiro desta sexta-feira. Vamos lá rapidamente para o nosso painel, acionando aqui para ver como ficou. O dólar teve uma queda de 0,33% e fechou a R$ 3,28. Em queda também de 0,37%, o euro fechou a R$ 4,03. Seguindo a queda do dia, a Bolsa teve uma queda de 0,01% e fechou com 84.916 pontos. Esses foram os números do mercado financeiro desta sexta-feira. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2022 da Mega Sena e com isso o prêmio acumulou e é estimado em R$ 60 milhões. As dezenas sorteadas foram R$ 4,28,45,48, R$ 52,60. O próximo concurso 2023 será no sábado e as apostas podem ser feitas até as 19h de Brasília do dia do sorteio em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50. E já que estamos falando em aposta, você já tem seu favorito ao título do Paulistão? Final de semana com rodada decisiva para os paulistas. Hora de esporte aqui no J Mais ABC. Olha só, antes de falar do Paulistão, vamos dar uma passada rápida pela Libertadores porque ontem no Pacaembu, Santos recebeu o Nacional do Uruguai e seguiu o segundo a crônica esportiva. Foi a melhor partida do Peixe na temporada 2018. Está aqui no placar, olha, Santos 3, Nacional do Uruguai 1. O jogo foi ontem, às 7h15 da noite, lá no Pacaembu. Gabigol foi o destaque negativo. Ele foi expulso ainda no primeiro tempo e poderia ter complicado a vida do Santos. Sorte dele é que o time estava em uma noite inspirada, como mostrou o placar, tá certo? Mas também temos os gols aqui com a narração do Gabriel Plaza, o Plaza Júnior. Vamos conferir aqui como foi, então. Mesmo com um jogador a menos, o Santos venceu o Nacional do Uruguai no Pacaembu. O Peixe abriu o placar logo aos 19 minutos do primeiro tempo com o Eduardo Sacha. Depois disso, a única coisa que chamou a atenção no primeiro tempo foi a expulsão do camisa 10 do Santos, o Gabigol. Depois de tomar cartão amarelo logo aos 11 minutos, em uma confusão, o atacante Santista chegou atrasado na dividida e levou o segundo amarelo e foi embora mais cedo do jogo. No segundo tempo, o Raio da Vila, o garoto Rodrigo, de apenas 17 anos, recebeu um bom passe de Dodô, deixou dois marcadores para trás e marcou um belo gol no Pacaembu. Com 2x0 no placar, o Santos deu uma relaxada e viu Oliva diminuir para os uruguaios. Mas a resposta do time da Vila foi rápida. Dois minutos depois, Alisson, o Pitbull, lançou bela bola para Eduardo Sacha, marcar o segundo dele e o terceiro do Santos. 3x1 para o Peixe, placar que poderia ter sido mais elástico, já que Arthur Gomes perdeu um pênalti. Com a primeira vitória, o time da Baixada é o segundo colocado no Grupo 6. Tá aí, números finais da partida, 3x1. Vitória importante do Santos, a primeira do Peixe na Libertadores. Agora, o Paulistão. Vamos conferir quais são os confrontos das quartas de final aqui no telão. Olha só, sábado, às 16h, o São Caetano recebe o São Paulo. O São Paulo vem embalado aí por algumas vitórias, mas está sempre muito criticado, né? O Novo Horizontino também, no sábado, às 19h, 7h da noite, recebe o Palmeiras. O Palmeiras está com um problema com escarpa danada. O Fluminense derrubou a liminar, o cara não vai jogar, custou uma nota. Vai custar muito dinheiro para os cofres do Palmeiras. E o Palmeiras, então, tem que superar o Novo Horizontino para poder seguir o seu caminho. Bragantino e Corinthians, domingo às 16h. E esse jogo será no Pacaembu. O Bragantino preferiu jogar aqui no Pacaembu por uma questão financeira. Eles não são bobos, não. Não vão perder essa chance. E no domingo, às 7h da noite, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Santos. E esse é o jogo de ida. Depois eles invertem os mandos e aí vão jogar novamente, tá bom? Esperamos bons jogos neste final de semana. Como de costume, às sextas-feiras nós temos um momento de descontração garantido aqui no J Mais ABC. Onde você acessa a toda a programação de eventos da região. Chegou a hora da agenda cultural. Então vamos conferir aqui na voz da Isabel Rufino o que nós temos para esse final de semana. Nesta sexta-feira, às 9h da noite, em um clima intimista, o cantor e compositor Arnaldo Antunes se apresenta em São Bernardo do Campo, no Teatro Lauro Gomes. Os ingressos custam de 100 a 120 reais e a classificação é de 16 anos. Também no Teatro Lauro Gomes tem São Bernardo, só que no sábado, às 9h da noite, quem se apresenta é a banda Vanguard. Os ingressos custam de 40 a 80 reais e a classificação é livre. E para encerrar o fim de semana, no domingo, ao meio-dia, toda a família já tem uma programação garantida no Sesc Santo André, que recebe a peça Esperando Gordô. Os ingressos custam de 5 a 17 reais e a classificação é livre. Ah, chegou! Chegou minha vaca agora! Vaca não! Meu bode! Não! 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 Cachorro! Gato! Peguei o bolo! Tá certo! Tudo pronto, então, para a Maratona Cultural neste final de semana. E também neste sábado, será realizado o Baile Havaiano no Clube Atlético Aramaçã. Ainda há ingressos disponíveis. E olha, se você ainda não garantiu o seu, corra, que são os últimos, hein? Preços e mais informações, você pode conferir no site que está na sua tela. E antes de encerrar a nossa edição de hoje, vamos a uma nota final. O ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, afirmou nesta semana que os benefícios do programa Bolsa Família terão reajuste neste ano, com efeito a partir de maio. O anúncio do percentual, ainda não definido, está previsto para este mês. É isso aí. Agora acabou. O J Mais ABC, desta sexta-feira, 16 de março de 2018, termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere como de costume, à meia-noite e meia, e também às seis e meia da manhã do sábado. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje. E claro, para começar, muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Aproveite também para responder a nova enquete que já está disponível na nossa página TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br Daqui a pouco, às oito horas, começa o Esporte Mais, que recebe hoje, como convidado, o jornalista Gabriel Plaza. O Plazinha vai falar tudo ali. Uma ótima noite, bom descanso a todos, bom final de semana e já sabe, se beber não dirija. Nosso próximo encontro, segunda-feira, às sete da noite. Eu estarei de volta e espero vocês novamente. Tchau, pessoal.